O Arquivo Municipal é o guardião da memória coletiva do Conselho de Serpa. Tem por base a sua missão à preservação, conservação e divulgação da informação. Os nossos leitores são essencialmente investigadores que fazem o estudo da história local. Em simultâneo, temos também de dar resposta aos nossos colegas a nível de requisições de processos que diariamente nos são solicitados. Quanto a mim, os documentos mais importantes que nós temos são as atas das variações porque nas atas existe o registro sumário das reuniões de variações onde se discutia e deliberava todos os assuntos com interesse municipal. Temos o Fural Manuel Índico, é datado de 1513, que é um documento régio que visava regulamentar a administração do Conselho de Serpa. Temos também o livro do Tombo do Conselho, datado de 1625. Nele eram registados todos os bens pertencentes à Câmara. Nós também temos uma coleção vasta de jornais e revistas. O jornal mais antigo ao sul do Alentejo, datado de 1903, vai até 1904, depois já não se editou mais. Quanto a projetos futuros, este ano começamos a tratar do processo da disponibilização online dos documentos para que seja possível a sua consulta sem ser necessário deslocar ao arquivo municipal. Neste momento temos na nossa base de dados 27 mil registros de documentos com 180 mil imagens associadas. E aí E aí E aí E aí E aí